Oi, vamos dar uma olhada na agenda da semana? O plenário tem duas medidas provisórias que podem ser votadas. A primeira cria a empresa pública Nave Brasil, que vai assumir atividades de controle aéreo que eram da Infraero. A segunda acaba com o prazo final de inscrição dos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural. Tá na pauta ainda um projeto que permite que os governadores antecipem créditos de dívidas que eles têm para receber, vendendo essas dívidas para os bancos. Isso se chama securitização das dívidas. E aí, de um outro projeto que cria um sistema eletrônico unificado para a cobrança do imposto sobre serviço em todo o país. Nas comissões, continua o debate sobre a reforma tributária e a tentativa do grupo de trabalho, que analisa o pacote anticrime, de votar o relatório final. A comissão de trabalho discute a lei da gorjeta e a comissão de minas e energia debate a cadeia produtiva do combustível no Brasil. Na comissão de viação e transportes, o debate é sobre o percentual que a Uber e os outros aplicativos de transporte individual podem cobrar dos motoristas. A comissão de Seguridade Social e Família discute como são atendidas pelo SUS as mulheres que passam pela interrupção da gravidez. Na comissão de defesa do consumidor, o tema é a qualidade e as cobranças indevidas dos serviços de telefonia e internet no Brasil. E a comissão de relações exteriores discute o que deve ser entendido como a soberania do país. São os destaques da semana que você acompanha com a gente aqui pela TV Câmara. Para você, uma boa semana. Tchau!